Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o Sano Sampaio e hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente eu tava procurando umas imagens pra fazer o próximo tutorial que eu vou falar um pouquinho sobre design gráfico e photoshop esse tutorial vai sair no máximo até a segunda-feira e então eu resolvi fazer esse vídeo sobre recorte de cabelo então vai ser uma coisa meio que no improviso aqui, vamos fazer alguns testes e vamos passar algumas técnicas aqui pra gente ver como é que se sai se for legal esse tipo de vídeo, eu quero ver se eu faço mais que são coisas mais no improviso, do dia a dia então vamos lá caso você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos e deixa um like aí pra fortalecer o meu trabalho então aqui eu escolhi essas quatro imagens aqui eu vou fazer uma fusãozinha entre elas essa imagem aqui eu vou juntar com essa eu vou fechar aqui e essa eu vou juntar com essa aqui eu vou fechar também, deixar só essas duas abertas aqui então agora eu vou pegar esta imagem e vamos fazer um recorte vamos colocar a imagem aqui seleciona essa layer então aqui vai ser o fundo modelo vamos selecionar pega a ferramenta seleção select subject ele vai selecionar essa nossa modelo e aí vamos dar um select e mask aqui ele já veio bem aqui pre-setado vamos mudar pra essa opção aqui ó que eu consigo enxergar melhor o fundo se eu colocar esse vermelho aqui vai me atrapalhar então eu vou pegar essa opção vou pegar esta ferramenta que é de refinar as arestas aqui e aí eu vou passar aqui no cabelo aqui ó passa e deixa ele calcular mesmo que não fique tão bom assim ó se eu segurar o option ou alt e eu passar aqui ó ele faz um novo cálculo então ele vai calculando aqui também nesses fios aqui deixa ele calcular o Photoshop foi feito pra isso passa aqui no nariz dela depois a gente pode dar mais uma refinada e agora aqui atrás no cabelo mesmo que fique um alinho depois a gente vai tirar beleza aqui já tá interessante vamos segurar aqui ó vou vir nessa opção do black and white vou dar uma analisada aqui no cabelo vou colocar um contraste de 10 pra ele dar mais uma afinada nesse deixa o que é preto mais preto o que é branco mais branco isso melhora a minha máscara e o shift add que é pra aumentar um pouquinho as bordas então aqui eu vou pegar mais cabelo não vou pegar tanto pra não ficar pegando o halo do fundo então vou deixar uns 15 aqui e vou pedir pra sair uma mask e aqui eu coloco essa opção aqui ó on layer passar e ele vai melhorando vai dando mais uma refinada passar mais um pouco aqui e eu já tô enxergando como é que é o meu fundo então isso facilita esse meu recorte ok e agora vamos devolver um pouco do vermelho do cabelo que essas pontas estão meio escuras claro que eu já peguei uma imagem que facilita um pouco a minha fusão né sejamos justos também então vou botar aqui assim ó é pra pegar essa luz junto com o rosto aqui pra facilitar a gente tem que trabalhar sempre a nosso favor né pessoal quer saber um pouquinho mais sobre o carimbo eu vou deixar um vídeo aqui no card que é uma das melhores filmes pra tirar olheiras e ruga de expressão esse vídeo aqui não tem roteiro foi no improviso mesmo eu vou criar uma layer e essa layer eu vou segurar o alt ou option e vou clicar entre o meio das duas imagens ele vai colocar esse layer em clipping o que isso quer dizer? que ele vai respeitar essa máscara aqui de baixo então tudo que eu pintar aqui e pintar aqui não vai acontecer nada por quê? porque ele tá em clipping lá tá aquele ajuste ó se eu coloco aqui ele só vai ficar em clipping agora eu vou passar isso aqui pra multiply eu quero fortalecer a cor do cabelo vou pegar uma cor intermediária do cabelo nem muito escuro e nem muito claro então vou pegar uma cor intermediária que essa aqui tá boa brush normal e agora eu vou passar aonde eu quero que o cabelo volte por exemplo aqui ó aqui ó quero que volte aqui mais aqui nas pontas e eu vou já melhorar esse vermelho ali não se preocupem e e aqui beleza agora eu vou criar uma nova camada e essa camada eu vou pegar a mesma cor e agora eu vou passar pra color layer em color e o multiply pega o brush e agora passa nas pontas que ele vai tirando um pouco esse preto ali ó e vai devolvendo o vermelho vamos pegar esse layer aqui e joga pra cima ctrl j joga lá pra cima de tudo filter dá um bom blur nele aqui um gaussian blur vamos colocar mais ou menos aqui assim passa pra soft light e aqui tira um pouquinho da opacidade e deixa ele pegando a foto então eu quero que só pegue na imagem então pra eu colocar aqui dentro ó vamos duplicar tudo segura o shift ctrl alt e filter order high pass coloca um 60 pra criar um volume meio automático passa essa camada pra soft light dois cliques diminui um pouquinho aqui segurou alt pra ele abrir isso aqui preto tá muito preto dois cliques abre abre já vai dar uma aliviada quero deixar os meus pretos mais avermelhados pega a curva coloca no canal do vermelho agora aonde é a parte das sombras eu vou adicionar vermelho somente nas sombras isso vai dar um ganho bem grande vai no canal do azul e nos highlights eu vou adicionar amarelo e coloca tudo em clip e essa fez isso e por último vamos dar um contraste vamos colocar aqui no history segura e é isso aqui próxima imagem clica aqui posiciona ctrl t pega esse pivô larga aqui alt puxa que ele vai ficar fixo ali joga ela mais ou menos aqui pega o background vem na ferramenta de seleção select subject ele vai pegar os modelos select modify expand nossa meu inglês está muito bom hoje 30 ele vai ajudar a pegar somente o fundo já não pegou os modelos vou adicionar esse pedaço do vestido que ele não entendeu e mais esse outro pedaço edit content aware fill deixa ele calcular é tá interessante já acertou aqui tudo bem ok deixa eu juntar aqui ctrl e vamos selecionar com o laço a mão livre shift f5 content aware pega o carimbo alt tá pronto o nosso fundo pega o modelo pega a ferramenta de seleção select subject select mask já tá enxergando o fundo pega a ferramenta de aresta e passa nas bordas dá uma refinada aqui ali tá pegando a gente vai melhorar vem no preto tem que dar um contraste e mais uns 10 volta a mask ok e agora vamos melhorar aqui primeiro nós precisamos tirar isso aqui brush normal preto pra trabalhar na máscara segura o option pra enxergar vai pintando vai dando uma limpada tirando esses excessos aqui aqui também tira já tá bom aqui tá bom aqui tá bom falta só essa parte aqui clica na modelo pega a cor do cabelo cria uma layer coloque em clipping brush passa essa layer aqui pra multiply e pinta aonde quer que volte nova layer passa pra color então essa aqui é uma das maneiras que dá pra gente fazer recorte melhorar tirar halo tem várias maneiras mas pra ser uma coisa rápida aqui pra gente dar uma brincada agora eu vou pegar o fundo ctrl j coloco pra cima de tudo ctrl shift colchete filter blur gloss zoom blur vou botar um pouco mais de blur aqui quero só usar isso aqui como uma camada de luz soft light coloca em clip e agora vamos colocar primeiro a opacidade e eu não quero que pegue tanto nos pretos dois cliques tira dos pretos option ou alt vai aliviar ah tá bom duplica tudo alt shift ctrl e filter order high pass 80 pra gerar mais volume ainda soft light dois cliques preto abaixo pra não pegar tanto contraste option ou alt pra abrir pra fazer um pra ele dar uma difusão ficar mais suave e aqui também ok terminar vamos colocar aqui um color lockup vamos pegar aqui um ar um pouquinho mais quente coloca 15% então esse é o nosso resultado então dessa imagem aqui nós tínhamos essa ficamos com essa olha que legal as sombras aqui ficaram mais vermelhas dessas duas imagens a gente fez essa imagem aqui levando em consideração que a gente fez aqui uma coloração um pouco mais interessante beleza pessoal então esse aqui é um vídeo nem foi programado simplesmente falei vou fazer alguma coisa quero fazer um tutorial e deu pra fazer uma brincadeira sem roteiro sem nada não foi nada treinado nem roteirizado então espero que tenham gostado deixa um like pra me ajudar no meu trabalho se inscreve no canal vai ter muito vídeo legal por aí e até a próxima tchau 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 tchau